Bom dia, bom dia, presidente. Cumprimento a vossa excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimento o ministro Edson Fachin, vice-presidente, ministro Luiz Felipe Salomão, nosso corredor e relator, ministro Mauro Campbell, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Urbá, cumprimento também o professor Paulo Gonê, vice-procurador-geral eleitoral. Bom, presidente, também aqui acompanho integralmente o eminente ministro relator, fazendo duas considerações. A primeira, na linha do que foi feito pelo ministro Edson Fachin, e aqui complementando, acho sempre que devemos ter cuidado com essas questões, mesmo porque há programas, e falo isso por experiência própria, tendo participado várias vezes do poder executivo, municipal, estadual e federal, há programas cujo ritmo vai se acelerando ao longo do mandato. Até porque no início do mandato, a necessidade de licitação, a necessidade de organização, de infraestrutura, e obviamente é lícito, é lícito isso, o programa iniciando, assim que é eleito o administrador, é visando que consiga entregar até o final do mandato. E óbvio, sempre se busca um ganho político eleitoral com isso, senão não existiria administrador. Cada um faz a sua opção e aposta nessa opção. Então é muito difícil que qualquer programa, qualquer programa, qualquer política pública, mantenha uma regularidade em primeiro, segundo, terceiro e quarto anos de mandato. Eu diria que não é difícil, é impossível. No primeiro ano quase nada, segundo começa a engrenar, terceiro e quarto, e no quarto realmente é que ocorre. Então, faço essa ressalva, porque senão nós vamos aqui anular todas as possibilidades e políticas públicas durante quatro anos de mandato. Mas nesse caso, como o salientou, eminente ministro, relator, esse caso ele acaba transbordando essa possibilidade. Havia previsão orçamentária na LOA de 308 mil. No plano plurianual, quase 30 milhões. E foram gastos quase 132 milhões. Na verdade, aqui não foi uma sequência progressiva natural. Aqui foi uma progressão artificial eleitoreira. O eminente ministro, o relator, também salienta, aqui eu acabei perdendo, quantas vezes, em poucos meses, em dois meses, o governador fez agenda exatamente conectada com essas entregas. Ou seja, não que isso seja ilícito, a própria transparência, a própria questão política, mas uma excessiva agenda. Uma agenda que mostra que houve essa injeção anabólica artificial é para tentar desequilibrar as eleições. Então, presidente, com essas considerações, principalmente a primeira ressalva, mas aqui, realmente, o conjunto da obra, tudo levou a demonstrar que se pretendeu, com essa hipertrofia do programa, do cheque moradia, se pretendeu desequilibrar as eleições. Logicamente, em relação às preliminares, também acompanho integralmente o eminente ministro relator. Assim que eu voto, presidente. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Também eu, cumprimentando o trabalho proficiente da Ilustre Advogado, estou acompanhando o eminente relator pelos mesmos fundamentos, que não vou aqui voltar a declinar. Proclamo, então, o resultado do tribunal por unanimidade. rejeitou as preliminares e negou o provimento ao recurso para manter o julgamento de parcial procedência da AIG e as sanções aplicadas, inclusive a ineligibilidade, nos termos do voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão.